Salve rapaziada então, hoje o vídeo é jogando com o Poker, que é um amigo meu aí, tá bom? A gente jogou umas patinhas de x2 ranked, eu cheguei com essa anteninha aqui velho, maravilhosa dos novos torneios, tá? Que por algum motivo ela é cinza, mas não sei porquê, deve ser os olhos dela que é cinza Mas então galera, espero que vocês gostem do vídeo aí, tá bom? Deixa o like, comenta alguma coisa aí na moral, nem que seja pra comentar Mano, isso é muito ruim, mentira, eu tô jogando bem galera Mas comenta alguma coisa aí, deixa o like, se inscreve no canal E mano, olha aí eu sendo incrivelmente Duas smurps Num GC Não sei qual Você vai na bola, mas você não Eu tô com a antena, tô com a antena Meu Deus do céu velho Que moleque estranho Foda-se Você não tá gravando né velho Eu tô velho Ah mano eu tô de antena velho, não acredito mano Meu carro tá pesando, vem com essa antena Meu carro tá uma pedra aqui velho, e aí mano Vamos pra ele Porra, não acredito Eu não tenho como ter essa bola não velho Ui da merda, vai tu, vai tu, vai, 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 vai Nossa Gameplay No meio Não Pera, tô zero Não acredito em você Puta merda, eu deveria até ter No meio Ó Que isso, que explosão foi essa Nossa Que explosão é bonita velho Eu nem sei que foi ali que apareceu Ai, a minha explosão de estrela É muito linda Meu Deus do céu Isso é estranho Mano Eu sou estranho Eu tenho uma antena velho Que é um bicho de voodoo Eita Que voodoo velho Voodoo é pajacu O que? Fechou É, o que eu tô tá Não é jogo? WTF É pajacu, animal Não, cara, eu nunca assisti o pica-pau velho Pelo amor de Deus Vé, eu assisti pouco, mano Na época que eu assistia Parou de passar pica-pau na TV Também tem 5 anos de idade Qual é o tipo desse? Desse, desse vídeo, véi Já é com o cara mais doente mental dessa E o poker Tem que pegar um highlightinho aí pra É, eu vou pegar highlight sim Meu carro parece que Sei lá, véi Tem duas mulheres aí, grávidas Segurando no para-choque Rapaziada, peraí Eu tô aqui de volta Sinceramente A gente precisa contar aqui Quantas vezes A gente acertou no travessão Ou na backboard Nessa parte aqui, véi Sério, foram tipo Nossa, foi a play Olha isso Nossa, véi Tem 3 toneladas Pode ir Tá aí, porra A gente vai acertar quanta Meu Deus Outra vez Mano É minha Highlight Ó, 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 ó Nossa, que carro duro Eu senti daqui, véi Ah, porra Meu carro congelou Meu Deus Pô, ver Na moral Estou me sentindo Muito forte Pra conseguir levantar Esse carro aqui, mané Se botar esse caminhão No jogo Vai ter que ser desse peso Aqui, né Na moral Eu tô zero, véi Porra Meta mecânicas aí Ah, não Acabei de play Seu nome Smurf sem mecânica Obrigada Ah, mas, ó Não tem mecânica Mas eu tenho cérebro Seu passe, mano Foi como espetacular Olha isso Ai Que isso, cara Que Ai 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 Caralho É Eu fui chutado Ok, eu tô pra lá Caralho Mandei chat sem querer Aqui, mano Não tá tão frio assim Boiminha Que pinte Seu vacila Pinte nada Você nem chegou perto da bola Olha lá Você nem tocou na bola Olha só Óbvio Não Eu fiz pinte com o seu carro Na esquerda Daí sim O pai é o mais devagar da Sun, né, véi O pai é o mais devagar da Sun, né, véi O pai é o mais devagar da Sun, né, véi O pai é o mais devagar da Sun, né, véi O pai é o mais devagar da Sun, né, véi O pai é o mais devagar da Sun, né, véi O pai é o mais devagar da Sun, né, véi O pai é o mais devagar da Sun, né, véi O pai é o mais devagar da Sun, né, véi O que é isso? O que você ia pegar o push, ó? É que eu tô com medo de Senpai, né, véi O que é isso? É que eu tô com medo de Senpai, né, véi O que é demais? Senpai não, véi Seu pai Vai Zero, véi What the fuck? O que, véi? Eu tava full Firma Nossa, não tava full Você nunca pegou esse push no canto aí aquela hora Como assim? Ele passou reto e eu peguei um Depois Ae Só chupar aqui, mano Ele não espera Vai Viu como ele não espera? Vai Ah, não Agora que tu se embucha, véi Ah, não, véi Ah, não, porque Porra, porque Olha que tu tá... Ah, não, véi O cara te amassa Eu tô triste Olha lá Meu Deus Vai Ah, não Faz aí Vai 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 Lava um filho Tá, passei mais uma partida da hora lá Não vou daí Eu vou Nossa, papi É estrelar o mechanics Quero ver Quero ver Resetão Não, não Eu podia mampar ele Comer o bagulho Nossa, eu vou passar se ele, véi Se ele vai aí Já, tu falar em comer Eu vou comer macanão Meu mó bom Nossa Cadê tu? Aí, ô, facizão, mano Tá bom, vem, cara Boa Mais um? Nossa Nossa Vai sentir, irmão Vai nessa Vai ficar lá, preso, desgraça Espanca pra cá, espanca Meio, meio Espanca Ah, merda, velho Nem pra chutar perto do gol ali, né, velho Carai, cara Olha como que cê chuta o gargulho Olha lá Tum O fogo tá indo lá pra fora, lá, ó Tudinha Team play Vai ver a team play, velho Se liga Caralho Se dá fake ainda pra não... É o seu... O que ele tá fazendo, velho? Que que é isso aí, velho? Oh, vou né? Toca assim Toca assim Toca assim Base girl vai errar Rapaz vai esperar e eu vou ir Ah, mas eu sou muito leitor de jogo Eu ia ter falado que eu ia errar agora Vai, pode ir Pinte Gol Nossa, caramba Gol tá legal ali naquele lugar, velho Eu ia usar hack, né, pra mover o gol de lugar, sei lá, alguma coisa do tipo Se liga, se liga Três, dois Que hora Nossa, eu agora sei A thumb do vídeo, foda-se Ah não, ah não, ah não, ah não, pôquer Pô, pô, pô Pô, pô Tá de boa Aí Aí Foi Vai, vai na bola, vai na bola, vai Não, não, não To aqui, ó Que isso, velho Tem Mas é aquele tempinho básico, né É não, vai se me trola, velho Vai se me trola, velho Aí vai, agora Vai a bola pro céu aí, ó Porque no céu ela perde tempo, ó No ar, eu vou puxar nessa bola Ó, ela ficou no ar, ó Ninguém vai na bola direito, ó Que? Vai ficar no ar, ó Bobinho, bobinho, é bobinho É bobinho, é bobinho, caralho